Primeiro ações, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania Bate na palma da mão e vem o Lalaia assim, bora! Lalaia, 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 Lalaia A noite tá deliciosa, tá gostosa, beça pra quem quer fazer amor Rádio Mania, fazer amor A noite tá insinuante, estigante, pra quem quer fazer amor Especial Ó o pagode aí, ó! Que vontade que dá de namorar com esse céu estrelado Até os que eram vistos, tomando na mente dos apaixonados Os dedos do amor lançaram feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém, ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado, suado e fazendo sussurro Baixinho, vontade bateu O povo não sabe esperar É fome de dar de comer É sede pra lá de mata Tem gente apertando, mãozinha pra cima Bate na palma da mão É as preliminares Que a gente brinca, que a gente curte a sacanagem É as preliminares Que liga o transformador e a gente dá choque de alta voltagem É as preliminares Que a gente brinca, que a gente curte a sacanagem Que liga o transformador e a gente dá choque de alta voltagem Chama o peitinho pro choque de alta voltagem A noite tá deliciosa, tá gostosa Beça pra quem quer fazer amor Fazer amor A noite tá insinuante e chegante Pra quem quer fazer amor Agora vocês cantem, cantem Que liga o transformador e a gente dá choque de alta voltagem Até os querubins tão voando na mente dos apaixonados Os dedos do amor Lançaram feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém Ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado, suado e fazendo sussurro Baixinho, vontade bateu É fome de dar de comer É sede pra lá de mata É as preliminares Que a gente brinca É as preliminares Que liga o transformador E a gente tá choque de alta voltagem Pode me amar, pode me amar, pode me amar Que a gente brinca, que a gente curte a sacanagem Que liga o transformador Que liga o transformador E a gente tá choque de alta voltagem Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima, na palma da mão Vem com o dedo, vem Vem, vem Vem, vem E a gente tá choque de alta voltagem E a gente tá choque de alta voltagem E a gente tá choque de alta voltagem